FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 BRASIL MUNDIUP, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui de FUTBALL MANAGER 2022 Galera, eu vou estar ensinando vocês a estar colocando as logos dos clubes, tanto do Brasil como alguns clubes da Europa Beleza? Lembrando aí que eu trouxe o tutorial de como arrumar as correções dos nomes e das cores dos times Vou estar deixando um encard aí para vocês, beleza? E quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações Passe no nosso canal parceiro, link na descrição E vamos lá para o tutorial, galera É bem rápido, fácil, beleza? Vamos lá para o tutorial Que eu já vou estar ensinando para vocês aí Então, galera, o tutorial é super simples e rápido e fácil, galera Eu vou deixar um link na descrição para vocês aí De um pack aí de logos para o FM 2022, beleza? É um pack muito top aí É rápido, fácil e simples Vocês vão estar fazendo o download aí Vocês vão estar extraindo o arquivo Graphics Vamos clicar em Extrair Vocês vão procurar aqui em Documentos Sport Interact Football Manager 2022 E vão estar soltando o arquivo aqui Se caso você tiver a pasta Graphics Como eu tenho aqui Eu já fiz o download e eu já atualizei Eu não vou estar fazendo o download novamente Mas vocês podem estar colocando na pasta Graphics Vocês dão OK Vocês vão lá Vão clicar aqui Vão dar OK Ele vai estar fazendo a extração Eu vou estar cancelando porque eu já fiz E agora vamos lá para o jogo Então, galera Chegando aqui no jogo Vocês vão estar vindo em Preferências Vão estar clicando em Preferências Vão colocar em Todos Vão descer a barra até o finalzão lá Vão... Vão aqui em Skin, né? Vai estar essa opção marcada Vocês marcam Clicam nessa, né? Recarregar Skin Vocês... Se não tiver marcada Vocês vêm Limpa o cache Beleza? Clique em Sim Vocês marcam essa opção aqui E... Dá um... Um confirma Feito isso Vai carregar aí a Skin, né? Para vocês aí do jogo Vai estar carregando Vamos só agora dar a carregar E já deixa aquele like Para fortalecer o canal aí, galera Estamos trazendo vários conteúdos aí Para o canal aí de Football Manager 2022 E vamos lá Arrebenta o dedo do like Vamos esperar estar carregando aí, né? É... A nova atualização Vamos ver se deu certo Já vai aparecer o escudo ali do... Do Barcelona, né? O escudo corretíssimo, né? Vamos lá Tá aí, galera Deu super certo Para vocês terem certeza que deu certo Eu vou mostrar aqui para vocês Vamos começar um novo jogo Carreira Como vocês podem ver Tá aí, galera, ó O escudo do América Do Atlético Paranaense Do Santos Do Palmeiras Do Flamengo, né? Como vocês podem ver aí Deu muito certo aí, né? O... O patch de logos aí Que eu trouxe para vocês Beleza? É... E quem foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho para estar recebendo Novas notificações Passem no nosso canal, parceiro Link na descrição E tamo junto, galera Esse aí foi mais um tutorial E, galera Se quiser comprar o seu FM 2022 É... Adquira na nossa loja Parceira do canal aí, mano A FM Brasil, mano Usando o meu link Na... O meu link Você tem 10% de desconto aí Tamo junto, galera Valeu Muito obrigado A todos que assistiu o vídeo Valeu E tamo junto E fui! Tchau E aí